Legenda por Sônia Ruberti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de Sua voz Te abençoa, amém Aplausos 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 O que é isso? É, é, é a entrada óssea. Você não vai pagar nada, é a primeira entrada óssea. Feche o futebol. Veja, feche o futebol. Você deve convidar? É, é. Isso, foi bom. Fica lá. E o motivo que sempre faz Senhor, eu não consigo só te enviar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Tua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue responder A marca de Jesus é de dinheiro para você O que você deu, não deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Tua raiva de Deus, o que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Hoje é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer Você é precioso Mais raro que o louco de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Tudo se quiser, está aqui Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Senhor, não chore se o mundo ainda não tentou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir, se você desistir, Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te quiser cair. Senhor, não chore se o mundo ainda não tentou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir, se você desistir, Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te quiser cair. Obrigado.